Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre coronavírus. O passageiro pode trocar a passagem aérea para outro dia ou cancelamento por causa do coronavírus? Procon e ANAC divergem. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos à nota dada à imprensa então. A crise já fez as empresas cancelarem diversos voos. Neste caso, os passageiros podem remarcar a passagem para outra data ou solicitar o reembolso. Se a iniciativa de mudar a viagem for o passageiro, aí ele tem de negociar a valia ANAC. Vamos continuar. Primeiro, negociar com as empresas. Com as particularidades de cada caso, a coordenadora de atendimento do Procon São Paulo, Marcele Soares afirma que o primeiro passo para quem pretende mudar seus planos de viagem é negociar diretamente com as companhias aéreas. Tente uma conciliação com o fornecedor e veja quais as alternativas que a empresa oferece. Essa situação é atípica e o fornecedor tem de entender isso, disse. O Ministério Público Federal foi além. Recomendou que a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, espeça auto-normativo que assegure aos consumidores a possibilidade de cancelamento sem ônus de passagens aéreas nacionais e internacionais para os destinos atingidos pelo novo coronavírus. Quais as regras para remarcação de cancelamento de passagem? Não existe uma regra única para todos os casos. A liberdade e o custo para remarcar ou cancelar a passagem depende do tipo de tarifa e da companhia aérea. Geralmente, as passagens mais baratas não permitem alterações sem custo. Nas tarifas mais altas, há uma maior liberdade para mudanças de planos. As companhias aéreas já mudaram as regras por causa do coronavírus? Muitas companhias aéreas decidiram flexibilizar suas regras dependendo do destino da viagem. Passageiros com viagem marcada para a China, Coreia do Sul e Itália têm encontrado mais facilidade para mudar a data da viagem. É o caso, por exemplo, da brasileira Latam e Azul e de algumas companhias aéreas europeias. Ainda assim, pode haver restrições em relação à data da compra, da passagem ou da viagem. E outros destinos? Com a queda nas vendas de passagem aéreas, algumas companhias aéreas decidiram flexibilizar suas políticas mesmo para destinos que ainda não sofrem gravemente com a pandemia. A Air France e a KLM, por exemplo, liberaram as mudanças sem custo para todas as rotas operadas pelas duas companhias aéreas. Se o cliente tiver um bilhete da Air France ou KLM emitido em ou antes de 31 de março de 2020, é válido para um voo programado até 31 de maio de 2020. Poderá adiar sua viagem sem custo adicional para um voo posterior para o mesmo destino até 31 de maio de 2020, incluindo na mesma classe de reserva, afirmou o grupo em comunicado. No caso da Latam, passageiros que comprarem um bilhete para destinos internacionais da empresa até o dia 22 de março para viagem em qualquer data até o final do ano, poderão alterar a data ou destino de viagem sem multa, mas sujeito a diferenças tarifárias. Entendemos a preocupação que nossos clientes possam ter em fazer uma viagem internacional neste momento. Por isso, queremos oferecer a oportunidade de reservarem voos internacionais, sabendo que poderão ser trocados caso desejem, afirmou Yanina Manassa, diretora do atendimento ao cliente do grupo Latam Airlines. E o que diz o PROCON? A coordenadora de atendimento do PROCON São Paulo afirmou que se o passageiro não chegar a um acordo com a companhia aérea, ele deverá registrar uma reclamação formal ao órgão. O PROCON afirma que, nesse tipo de situação, o passageiro estaria protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. O que diz o Código de Defesa do Consumidor? O PROCON interpreta que o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor dá respaldo aos passageiros. O artigo determina que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. O que diz a ANAC? A ANAC afirma que os passageiros estão sujeitos às regras das companhias. É importante esclarecer que a alteração ou cancelamento de passagens aéreas por iniciativa do passageiro estão sujeitos às regras contratuais da tarifa adquirida. Ou seja, é possível que seja cobrado diferença de tarifa e praticadas eventuais multas. De todo modo, o passageiro com viagem para destinos afetados pelo coronavírus pode constar sua empresa aérea sobre a existência de eventuais políticas flexíveis de remarcação ou de reembolso das passagens aéreas de exagência em uma página dedicada aos cuidados com o coronavírus. No entanto, a ANAC também conta com um canal de reclamação para os passageiros que se sentirem prejudicados. Os consumidores também podem manifestar suas reclamações através do consumidor.gov.br Bem, gente, a nota é muito grande, então eu vou deixar o link para vocês aqui caso queiram, tá? Mas de antemão já quero esclarecer para vocês o seguinte. Dependendo do tipo de tarifa que você comprou, aquelas mais baratas, realmente, dificilmente as empresas trocam sem cobrar uma tarifa, tá? Maior por isso. No entanto, devido à situação com o coronavírus, né, que se alastra ao mundo inteiro, então as empresas tendem, né, a ser mais flexíveis, como aconteceu aí com as empresas que eu citei aqui no vídeo, tá? Eu sugiro vocês o seguinte. Não façam cancelamento nem mesmo troca por conta própria. Espere as empresas se manifestarem. Uma porquê? Vocês viram agora que foi anunciado vários aeroportos fechando para a Europa, em outros países aí, né? Se você tiver suas passagens, né, para viajar dentro de alguns dias, vocês terão aí, com certeza, uma nota da imprensa e da companhia aérea, se o voo vai continuar ou não. Para a Europa a situação está mais complicada. Então, caso vocês tenham algum voo marcado para esses destinos, né, mais afetados pelo coronavírus, a sugestão é que vocês entrem em contato com a companhia aérea, né, tentem negociar, falam, gente, como que eu vou viajar sofrendo o risco de pegar uma doença, uma do coronavírus, né? Então, com certeza, essas empresas vão negociar com vocês uma outra data, né, para que você possa viajar. Ou pode acontecer o cancelamento pela própria companhia aérea e remarcar o voo para você sem custo nenhum, tá? Então, a sugestão é, espere um pouquinho ou entre em contato com as companhias para negociar para vocês não terem que pagar essas tarifas absurdas de caro, né? Como você sabe, uma passagem aérea internacional, a tarifa é altíssima, né? E quando você remarca, se torna mais caro ainda. Às vezes, nem compensa viajar devido ao custo da remarcação. Então, fique ligadinho aí para vocês não cometerem, eles não perderem dinheiro devido à pandemia do coronavírus, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Maicon Ferreira, um abraço para Belo Horizonte, um abração. Silas Diniz, um abraço. Priscila Guiar, um grande abraço. Junior Motors, um grande abraço, meu amigo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.